Bom, bom dia ou boa tarde a todos. Esse é um tema que saiu um pouquinho na tangente das coisas que eu faço, que é ligar água com comida. E, para começar, eu queria lembrar, recordar que o nosso corpo é 70% de água. Se você olhar qualquer entidade vívoa, excetuando o vírus, porque dizem que vírus não tem vida, qualquer entidade que tem metabolismo, se faz em água. Então, a ausência de água é incompatível com a vida como nós a conhecemos. Então, hoje eu vou trazer aqui um pequeno arrasoado, bem breve, sumário, sobre a ligação desses temas, como ela falou na introdução. Iniciando, falando de uma coisa que vai nos assustar, já tem nos assustado de maneira bastante séria, que é a expansão exponencial. A expansão exponencial é aquela que dobra a cada step, a cada passo. Se você pegar, tem aquela alegoria do sábio da antiguidade, que fez uma bondade para um rei, e o rei falou, peça o que você quiser, e ele falou, me dá uma quantidade de arroz que você tem que calcular da seguinte forma, pega um tabuleiro de xadrez, que tem 64 casas, no primeiro você coloca 12 grãos, no segundo, 4, no terceiro, 8, e assim sucessivamente até os 64. E ocorre que nem hoje, toda a produção de trigo do mundo seria capaz de atender essa demanda. Sendo que, a partir da metade, você tem uma quantidade enorme, na próxima casa você tem duas vezes aquela quantidade enorme. É isso que está acontecendo nas mudanças climáticas hoje. É uma explosão exponencial. A gente chama também de falência múltipla de órgãos. Quem trabalha em unidade de terapia intensiva sabe o que é isso. O sistema terrestre está colapsando. Está perdendo a capacidade de lidar com os desafios. E eu queria começar falando de o que se um ET viesse para a Terra e fosse olhar o planeta, não soubesse o que são os humanos, e chegasse aqui e fosse observar o que nós estamos fazendo com esse planeta. Ia ter uma pegada. Então, a noção de pegada é aquilo que você deixa conforme você caminha. E a nossa pegada no planeta é absurda. E é bom a gente refletir sobre pegada quando a gente fala de comida ou de produtos de consumo em geral. Você tem, por exemplo, pegada de exploração, que raramente a gente se preocupa. Quando você compra um objeto, uma peça de têxtil, numa loja, você não para para pensar que possa ter trabalho escravo envolvido na formação daquilo ali. E a mesma coisa com os alimentos. Muito, muito trabalho escravo. Eu vivi muitos anos na Amazônia e eu vi que, quando você vai lá no interior, você vê quanto quem produz ganha pelo aquilo que ele produz, por exemplo, castanha do Pará. Tem aqui no corredor, eu vi vários saquinhos deliciosos de castanha do Pará. Eu vi uma pessoa vendendo uma lata de 18 litros por R$ 5. Aqui você compra um saquinho assim, custa R$ 30. Então, no meio do caminho, existe uma abordagem de exploração. E isso é muito ruim para todo o sistema. É como se fossem parasitas no nosso corpo, vermes, que vão tomando indevidamente e sem merecimento, porque não fizeram o trabalho. E pegada do carbono, muito comum hoje, muito... você fala, ah, quanto que eu emitei de CO2, etc. Não só no automóvel, em tudo. Cada produto, para ser produzido, envolve processos de transporte, de energia, de metabolismo, e isso emite CO2. Então, quando você vai consumir alguma coisa, você para e pensa, como comprar uma passagem aérea, está lá. Quanto de CO2 vai emitir a sua viagem, se você tem alguma forma de compensar. A pegada da floresta, ou do desmatamento, que acho que é uma das piores, mais difíceis de cair na consciência coletiva, quanta floresta tombou para eu ter um produto na mão. Então, quando você vai chupar um sorvete, que tem óleo de palma lá, tem uma quantidade enorme de floresta, principalmente no Sudeste Asiático, Indonésia e outros países, agora a Borneo, etc., que foi substituída por plantação de palma. E você perdeu toda a biodiversidade e perdeu a função climática daquelas florestas. E você está chupando sorvete e nem se dá conta. E o foco da nossa conversa hoje é pegada hídrica. Quanta água foi usada para sustentar o meu consumo, o seu consumo? E começa pela noção do que é pegada hídrica. Para produzir um alimento, você primeiro precisa da chuva, mas a água que cai, a água que entra no solo e sai pela planta, ela é perdida por evaporação e você tem que contabilizar essa água. Se você não tiver água da chuva, você não pode ter evaporação, a planta não vive, não tem alimento. Aí tem a água azul, você pode irrigar, mas a água azul sai dos corpos de água, lagos, rios, etc. E, finalmente, a água cinza, que é aquela que percola no solo, que está cheia de fertilizantes, de defensivos, de venenos, contamina o lençol freático, etc. Esses três âmbitos podem ser acompanhados, conhecidos, estudados. e você tem, então, essa noção de que, quando a gente exporta uma comodidade, como a soja ou o milho, você está exportando água doce. No caso, países que têm menos, cada vez menos água, como é o caso da China, importa, faz menos agricultura, importa os produtos daqui, porque aqui nós temos muita água. Só de soja, lei, 112 trilhões de litros de água exportados no ano. porque, sem essa água, você não teria soja. No caso do... Quando a gente fala de pegada hídrica, você pode estabelecer, por exemplo, se você tem um quilo de milho na sua mesa, foi necessário uma tonelada, mais de uma tonelada de água para produzir aquele um quilo de milho. Se você tiver um quilo de frango, foi mais de quatro toneladas. Se você tiver um quilo de bife, de carne vermelha, 15 toneladas por quilograma. A gente sempre pensa que os alimentos vêm do solo, mas hoje você pode produzir alimentos com hidroponia, sem solo, mas você não consegue produzir alimentos sem água. Então, a noção de que a chuva é o cordão umbilical da agricultura. Sem chuva, você não tem a água. Sem água, você não tem a agricultura. São obviedades que a gente não para para pensar. E eu vou ilustrar isso com uma pequena história de um estudo que nós fizemos no Mato Grosso, que vai ligar o tema água, reserva indígena e produção de grãos. Olha só, esses dois municípios de Mato Grosso são potências do agronegócio. Lucas do Rio Verde e Querência ficam a 400 quilômetros um do outro. E estão na mesma latitude, muito próximo da floresta amazônica, na região de transição para o Cerrado. E lá tem duas safras por ano. Na primeira safra de soja, os dois localidades produzem quantidades equivalentes, a mesma tecnologia que eles usam, etc. Mas na segunda safra, Lucas do Rio Verde tem muito mais, 400 mil toneladas a mais, que representam 80 milhões de reais só nessa segunda safra. Dois municípios equiparados, equivalentes. Por que Querência tem só uma safra e Lucas tem duas safras, sendo que eles estão nos mesmos lugares? A gente foi estudar os rios voadores. Essas linhas aí, que vocês estão vendo, começam aqui os rios voadores no Oceano Atlântico, passam por cima da Bahia, do Nordeste aqui, chegam em Querência, o Laranja, e o Verde chega em Lucas do Rio Verde. E, em setembro, eles estão nessa posição, são os fluxos médios. Em outubro, nessa. Em novembro, começa a chover em Lucas do Rio Verde. Não está chovendo ainda em Querência. E vocês estão vendo aqui que o que tem entre os dois lugares, vocês estão vendo que tem um verde ali? Em dezembro, começa a chover nos dois lugares. Olha o que tem aqui. Reserva Indígena do Xingu. 150 quilômetros de floresta preservada que fazem com que os rios voadores que chegam com o ar seco do Nordeste fiquem úmidos e, portanto, na ajuzante desses rios tem chuva mais do que quando você não tem. Então, janeiro chovendo, fevereiro, março já está fechando em Querência e ainda continua a chover em Lucas e é por isso que Lucas consegue ter duas safras por ano. Então, a rigor, você deveria entregar esse dinheiro 80 milhões de reais para os índios, porque eles preservaram e você tem uma segunda safra decorrente disso. Agora, o resto do Mato Grosso, que é a fronteira, é o cartão de visita do agronegócio brasileiro, ele depende do resto da floresta amazônica que ainda está de pé e está diminuindo a chuva, está aumentando a duração da estação seca. Ainda tem chuva, porque ainda tem floresta, mas se depender do que estão fazendo agora, nesse momento, daqui a poucos anos, não vai ter mais. Muito bem. Os rios voadores é um conceito poético, mas é um conceito extremamente importante que chegou à consciência coletiva. Então, o que eu tenho aqui hoje, eu tenho que olhar a montante. De onde vem? Porque não é todos os lugares que tem chuva. Existem desertos no mundo. Não é genérico. e essa ligação dos rios voadores com floresta, você poderia clicar na animação, por favor? É demonstrada com os dados de chuva. Conseguiu? Isso. Isso daqui são 30 anos de dados de chuva. O que é azul ali é a estação úmida, chovendo, e o que é laranja é seca. E você vê a Amazônia pulsando para o resto da América do Sul. Ela pulsa como se fosse um coração. e graças a essa pulsação, o resto da América do Sul tem chuva. Porque, de outra forma, ela estaria dentro de uma região que a gente chama de cinturão dos desertos. Do outro lado dos Andes tem o Atacama, na África tem o Namíba Kalahari, na Austrália o deserto da Austrália, no Hemisfério Norte a mesma coisa. É muito longa a explicação, não dá para mim fazer agora. Mas vocês podem assistir os vídeos que eu tenho na internet, inclusive um do TED, que eu explico esse fenômeno. Então, muito bem, a Amazônia é fonte de água, coração do continente. A potência da floresta amazônica, ela se manifesta como uma bomba de água. As árvores são 400 bilhões de árvores, algumas árvores grandes chegam a colocar mil litros de água por dia. Somado tudo, dá 20 bilhões de toneladas de água por dia evaporado. É uma irrigação em reverso. As florestas amazônicas são o irrigador da atmosfera. E quando formam as nuvens, porque tem lá as sementinhas de condensação, que eu chamei de pó de pirilim-pimpim, que é um pó mágico, que as árvores liberam, abaixa a pressão sobre a região amazônica e puxa o ar úmido do Oceano Atlântico. E alimenta o ciclo hidrológico da América do Sul, sem o qual não tem essa produção de alimento. O Brasil não é mais o celeiro do mundo sem esse efeito. E o que a gente está fazendo com a Amazônia? Exatamente. Estão quebrando a bomba biótica de umidade, com desmatamento. Só para dar uma noção para vocês, a gente tem uma área que já passa de 800 mil km², da três estados de São Paulo, desmatado, corte errado, de shave. E tem uma área maior, duas vezes isso, que eu chamo de mentira verde, que é degradação florestal. Eles vão lá, espertamente, tiram algumas árvores e deixam outras, principalmente madeireiros, mas depois também os grelheiros de terra para comercializar a área que eles tomaram. Põem capim embaixo para enganar o satélite lá do ímpio, onde eu trabalho, de que ainda tem a árvore, portanto, não foi desmatado. E chega a 2 milhões de quilômetros quadrados, a área total que já está beirando, passando de 40% da Amazônia brasileira. E, vários anos atrás, um irmão mais velho meu, o Carlos Nobre, fez uma simulação em computador e projetou que, quando passasse de 40% do desmatamento, a floresta amazônica inteira ia saltar para um outro equilíbrio climático. E esse equilíbrio climático seria savana. A teoria da bomba biótica diz que, pior do que savana, vai se reverter os fluxos dos rios voadores. E o ar vai soprar da terra para o mar. Ar soprando da terra para o mar não é savana, é deserto. Só vocês olharem, tem umas simulações fantásticas da NASA mostrando a formação de nuvens em volta do continente australiano e simplesmente não entra, porque o ar sopra no deserto sempre da terra para o mar. Se não sobrar do mar para a terra, não entra umidade, não tem ciclo hidrológico. E nós estamos construindo um deserto na América do Sul. Aqui já teve deserto, quando a América do Sul era conectada com a África. Ele tinha, no tempo de Gondwana, antes até do surgimento das árvores. Aliás, as árvores surgiram há 400, 500 milhões de anos atrás. Antes disso, todos os continentes eram desérticos. E a natureza fez isso, transformou todos os continentes. 11 mil anos atrás, a Arábia Saudita era floresta. O deserto do Saara era floresta também. E tem estudos recentes mostrando que esses lugares foram desmatados para animais pastadores, principalmente gado. E foi mudando lentamente o clima em volta, em reboleiro, e foi comprometendo a floresta mais próxima até desertificar tudo. 11 mil anos atrás. E nós estamos vendo esse mesmo processo repetido na Amazônia hoje, com riqueza de informações, dados de satélite, estudos locais, torres, aviões, etc., mostrando que nós estamos reproduzindo esse processo que já historicamente esteve associado aos desertos. Aí pode alguém chegar e falar assim, bom, tudo bem, deserto, compro um camelo, e tudo bem, eu uso a tecnologia, a tecnologia nos tirou de tantas enrascadas já, e vice-versa. É só você ir no Google Earth, você vai ver esses pivôs centrais, o sistema de produção, na Arábia Saudita, e em outros lugares da Terra. A Arábia Saudita sobe 60 milímetros por ano. Na Amazônia sobe 2.500 milímetros por ano. E eles estão produzindo lá trigo. A Arábia Saudita chegou à segunda posição como exportadora de trigo, usando água fóssil. E sabe o que aconteceu? Ó, de 87 para 2012, verdejou o deserto. Eles falam, pô, tranquilo, pode tirar a Amazônia que a gente planta tudo de novo e usa a tecnologia e resolve o problema. Olha o que aconteceu. Você sabe o que são esses discos brancos? Hã? Sal. Sal. Forma uma crosta de sal em cima, acabou. não tem mais o que fazer lá. E eles conseguiram, tem oásis na Arábia Saudita que fluíam desde os tempos bíblicos. E por conta dos poços para tirar água, para fazer essa agricultura irresponsável, secaram até os oásis. Baixou o lençol frático que tinha 50 mil anos de idade a água lá. Então, não é solução. Existe um desalinizador muito poderoso chamado sol. Já ouviram falar? Só ir na praia aqui no litoral e olhar, você vê aquele vaporzinho saindo do oceano. Esse é um desalinizador. Gratuito. Gratuito. Você não precisa ir em Israel para aprender como fazer desalinização. E esse desalinizador, ele oferece uma quantidade em termos de milhões de quilômetros cúbicos por ano de água doce, fresca, que sai do mar, que é a fonte original de toda a água. E o que você precisa para trazer essa água para dentro do continente? Árvores. Você só precisa de árvores. Se você tiver árvores nos continentes, você vai ter todo esse vapor de água grátis importado para dentro do continente. Gratuitamente, porque a árvore também não cobra para funcionar. Se você olhar as regiões da Terra, o que está em verde ali são as florestas, o lugar onde tem mais vegetação de grande densidade, o que está em vermelho são as regiões mais produtivas da Terra, em amarelo menos, e em cinza são as regiões não produtivas da Terra, exatamente por falta de água. Então, proximidade de floresta é uma condição sine qua non para a produção de alimentos. Hoje nós temos isso quantificado, demonstrado, revelado, e nos traz para uma noção de que é possível. Esta aqui é uma foto que saiu na National Geographic de uma área em Wisconsin, nos Estados Unidos, que durante os anos 30, 80 anos atrás, teve aquela grande seca que teve o Dust Bowl, e essa área estava toda desmatada e foi reflorestada. Não precisa ir longe, é só ir no Rio de Janeiro, Floresta da Tijuca, no século XIX, ali estava contaminando as fontes de água, diminuindo a água para o Rio de Janeiro, aí D. Pedro II desapropriou as fazendas que tinham ali, que tinham deixado tudo pelado, e replantou, e hoje você vai lá, aquela água cristalina, o clima do Rio de Janeiro é mais agradável graças a isso, é possível, é possível a gente conviver com a floresta. Estavam me perguntando ontem isso, uma pessoa ligada ao governo atual. Por que a gente não pode abrir estradas na Amazônia? Eu vou usar os dois minutos que você me ofereceu, tá? Tudo bem? Eu sempre faço chantagem no final. Por que você não pode abrir estradas na Amazônia? Eu falei fácil, os Incas, que eram um povo muito avançado e evoluído, chegaram a construir 40 mil quilômetros de estradas na América do Sul. Tudo bem, que era estrada para caminhar, não era estrada para caminhão, mas eles fizeram estradas, só que eles não tinham essa gana anti-árvore que tem essa cultura pós-europeia. Então, qualquer estrada que você abrir hoje na Amazônia, você está condenando aquela região ao desastre. Muito bem, é possível fazer diferente? É desejável fazer diferente? É lucrativo fazer diferente? Ecologicamente viável fazer diferente? A gente precisa respeitar as árvores. É possível fazer agricultura de larga escala respeitando as árvores? É só perguntar para o duende, que eu chamo Ernst Götchen duende, porque ele tem uma capacidade incrível de juntar as duas coisas, cultivar a floresta, produzir alimento em quantidade muito maior, alimento saudável que mantenha as pessoas saudáveis, que mantenha o clima. Eu não sei se a gente já passou do ponto de não retorno. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas suspeitas de que talvez tenhamos. Mas a gente talvez tenha passado do ponto de não retorno por conta dos políticos que a gente coloca no poder. Não pelo sistema natural, mas vai chegar um dia que a gente vai passar no sistema natural. E aí, eu até estava descobrindo que parece que o homem nunca foi para a Lua mesmo. E aí, como é que se a gente nunca saiu da Terra, a gente vai colonizar outros planetas? Não tem por onde. Muito grato. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigada.